Música Foi realizada há pouco a cerimônia de posse do ministro Teoriza Vasca no Supremo Tribunal Federal em vaga decorrente da aposentadoria do ministro César Peluso, que completou 70 anos no início de setembro. A repórter Ana Paula Ergangue acompanhou a sessão e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Ana Paula. Como é que foi a cerimônia? Boa noite, William. A cerimônia começou às 4h11 da tarde e foi bem rápida, William. Durou menos de meia hora. Um dos pontos altos da cerimônia foi a execução do Hino Nacional pela Banda dos Fuzileiros Navais de Brasília. Logo após a cerimônia, o ministro Teori Zavascki recebeu um abraço emocionado da sua mãe, Pia Maria Zavascki, e recebeu os cumprimentos dos demais convidados no Salão Branco aqui do STF. Veja na reportagem de Carolina Chaves os detalhes da cerimônia. A sessão foi aberta com o Hino Nacional, tocado pela Banda de Fuzileiros Navais de Brasília. Música Em seguida, o novo ministro Teori Zavascki foi conduzido até o plenário pelos ministros Celso de Mello, decano do Supremo e Rosa Weber, a mais moderna da corte. A solenidade de posse foi prestigiada por diversas autoridades, entre elas os presidentes da Câmara e do Senado, ministros de Estado, presidentes e representantes de tribunais superiores e de Justiça, e ainda ministros aposentados do Supremo. O ministro Teori Zavascki fez o compromisso de posse para cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Depois foi a vez do diretor-geral da Secretaria do STF ler o termo de posse do novo ministro, indicado pela presidente Dilma Rousseff. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2012, tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo, em conformidade com a Constituição e as leis da República, sua excelência o senhor ministro Teori Albino Zavascki, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para assumir a cadeira deixada pelo ministro César Peluso, Teori Zavascki assinou o termo de posse. E para encerrar a solenidade, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, convidou o novo ministro a ocupar a cadeira, ao lado do ministro Luiz Fux. Já em posse, o ministro Teori Zavascki recebeu os cumprimentos no Salão Branco do Supremo. O ministro agora faz parte da Suprema Corte, depois da indicação da presidente Dilma Rousseff e de ser aprovado pelo Senado Federal no dia 30 de outubro. Teori Zavascki ingressou no Judiciário em 1989, quando foi nomeado para o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, onde foi presidente entre os anos de 2001 e 2003, quando deixou o TRF para assumir uma cadeira no Superior Tribunal de Justiça. Ele é casado com a juíza federal Maria Helena Marques de Castro Zavascki e tem três filhos. Autoridades, amigos e familiares prestigiaram a cerimônia de posse do novo ministro do STF em Brasília. Autoridades, amigos e familiares estavam presentes na cerimônia de posse de Teori Zavascki como ministro do Supremo Tribunal Federal. Parlamentares e ministros também prestigiaram este momento da Justiça brasileira. Representantes do Poder Judiciário foram convidados e falaram sobre a importância do evento. O ex-ministro Márcio Tomás Bassos falou sobre o momento de evidência pelo qual o Supremo está passando. Ele disse que essa divulgação da Justiça é importante principalmente para que a população volte a acreditar em seus representantes. Imagino que vai ser de grande importância, inclusive na possibilidade de se formarem consensos a respeito de certas questões cruciais e importantes de modo que aumente a segurança jurídica do povo brasileiro. Após passar por esse tapete, os convidados do ministro Teori Zavascki tiveram acesso ao plenário, onde aconteceu a cerimônia de posse. Lá, o ministro Joaquim Barbosa o declarou empoçado como o mais novo ministro da corte. A competência do ministro Teori Zavascki e a sua evolução no Poder Judiciário também foram comentados pelo presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Nelson Calandra falou ainda sobre a importância da divulgação dos julgamentos pela imprensa. E eu fico feliz que o Supremo Tribunal Federal abra suas portas para mostrar como julga, por que julga e esse grande debate entre os ministros é extremamente proveitoso. Já o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil falou sobre a finalização do julgamento da ação penal 470 e sobre a posse do ministro neste momento em que o Poder Judiciário está em grande evidência. Essa visibilidade, essa transparência, a publicidade dos julgamentos, graças à TV Justiça e todas as TVs que cobrem, tem dado ao Supremo Tribunal Federal uma notoriedade muito importante na sociedade brasileira e eleva a justiça brasileira ao patamar que ela merece. E daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre a posse do novo ministro do Supremo Teori Zavascki. Veja no próximo bloco. TSE nega registros de candidatura da viúva de ex-prefeito de Porto Rico, no Paraná. E aí Obrigado.